Irmãos, você está em uma manhã de toda semana. Mas essa semana, Miss Paicedo, mantém-se muito especial. Especial para mim é que nós estamos na Miss de Dezembro. E tudo o que tem de fé, tudo o que é crente cristão, é sinto como a Miss de Dezembro. E está a falar da Miss de Encarnação, ou Miss de aqui para o Jesus Cristo. Uma simbologia. Uma simbologia que tem na toda religião, praticamente. Para mostrar a capacidade de homem a se acompanhar, e homem a se acompanhar. Então, Miss de comece a apanhar a cabeça. Miss de para Deus dão força de me pôr de tudo o que eles criaram, para mim poder merecer sem perdão. Para nós tudo junto, nós sermos capazes de pedir benção de Deus e permitir-nos viver em paz e em harmonia. Essa semana, nós temos uma manhã de questões como Miss de trata. E Miss de saber só algumas indicações. Primeiro, e tristeza como a que não acompanhar, o facto de depós de Supremo Tribunal de Justiça. E caba que contencioso eleitoral, nós lamento naquele momento, que havia tudo e guineenses de direito de saber quem que de facto cunhido para ser o presidente, mas não reconheci como é que ele era resultados definitivos, não ficando na guarda como é, e não há proclamado que resultados definitivos para o presidente eleito, por ele tomar posse, e passa a ser um presidente legal, porque tem que ser perante uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituído, e a partir de lá, não tendo um arranque fresco. Não é? Não por dar um outro, não dizer tudo o que passa para trás, não vai trabalhar. Mas Guindes entendi como não deveria continuar na lógica de força, não deveria continuar na lógica de golpe, não deveria continuar a fazer valer aquilo que não interessa, sim, certa observar aquilo que império de lei. Porque império de lei, nunca pude cansa repetir, e ora que não coloca lei em primeiro lugar, e lei riba de nós, a nós tudo. Bom, a nós está na lógica do golpe, portanto, não tem que fazer conta como a tudo está bem. Não passa para a Assembleia Nacional Popular, em irmãos, não está num sistema de governo que está chamado semipresidencial. Semipresidencial, esse nome é de pendor parlamentar. O que é que significa, como é? Governo e emanação de Assembleia. Governo e também de Assembleia. É como a detaça apresenta a conta, Assembleia Nacional Popular. Em irmãos, se não me se simplifica, como é que não lhe explica Guindes? Como é, botané, presidente da Assembleia, com um cor partidário, botané chefe do governo, com outro cor partidário. Mãe, engreviar só o que não é para o PDS, Guinda fala, não, mas é o que aconteceu na Portugal? Bom, bom, compara, calque cor partidário, de presidente da Assembleia, português, com cor partidário, de chefe do governo, português. Bom, não compreende logo. Mas, e para assim como é, não está na lógica de faz de conta. Não, Assembleia Nacional Popular, é constituído para representantes de povo. E não que a polícia está lá, não faz de conta, não fingir como não acolha, onde é que o problema se tem. Na março de 2019, povo guineense, de forma soberana, e coi, tal que partido, que me se vai governar, para ver, com esse programa, que o programa representa, a aspiração do povo guineense, e dá-lhe direito, e dá-lhe responsabilidade, de governar. Não substituí-la, para um governo ilegal, para um governo inconstitucional. E a nosso tudo, não vai fingir como é, que ele tudo está normal. E hoje, na Assembleia Nacional Popular, não vai discutir, orçamento geral do Estado, de que governo, que a nosso tudo, não se vê como é, ilegal e inconstitucional. Pior, a partir do momento, que eu cometi uma infração, o pensa como botané, carta branca, para continuar a multiplicar infrações. O também é o ponto, de nomear, um vice-primeiro-ministro. Depois, o seguinte tudo, falam, mas é o que está previsto, não é orgânica, é o que está previsto, não é lei, é ilegal, é inconstitucional. O tanto, indico, mas bom, até se aquilo, não vai tocar na orgânica, tão fácil corresponde, a decisão que não toma. Irmão, a partir do momento, que eu cria, o novo orgânica, significa como que orgânica, que existia e cai. Se o orgânico cai, significa como que governo cai. Mas não, não tem que fingir como é, e que aquele caso, não pude continuar a fazer, maneira que não misti, maneira que não acha comum, e taquei na boa vontade. E era um ano de ouvir, Orçamento do Geral do Estado, que propôs-lo, foi bem analisado. Na semana passada, não discuti, que é que lei do Orçamento, que é que a importância do Orçamento, para a vida, futuro, de uma determinada nação, e uma determinada sociedade. Mas, o Orçamento do Geral do Estado, que é apresentado, não é nada de especial. Depois, depois propôs, a discussão na Assembleia Nacional Popular, agora, onde eu saí, para falar, Gui, de Comã, não aumenta o número de médicos, não aumenta o número de professores, não melhora até o salário próprio de Gui, não vai compostar, não vai compostar, não vai resolver, tudo o problema. Mas, aqui está no Orçamento. Para quê? Para fingir, como é, tudo está direito, e que tem qualquer tipo de problema. Mas, eu não vou prometendo, desse Orçamento, tirar dos elementos, que de Birbali, não há preocupação. Não houve um anúncio, e a minha semana passada, me falou como é 588 milhões, afinal, 902 milhões, para cumprir um aeroporto. Mas, para não purificar que ideia, de qualquer número, que não há papel dele, a minha infelizmente, esteve associado, a duas obras, grande, de Guiné-Bissau. Talvez, maiores obras de engenharia, que algum dia, faz sido, na Guiné-Bissau. Construção de ponte de Jorlandinho, construção de ponte de São Vicente. Sintam-me, é duço como referência. Cada um de que ponte, se custa, cerca de 30 milhões, de dólares, ou de euros. Esse que não é papiado dele, é dívida que custa, 30 vezes mais. Ou seja, dinheiro que deveria cumprir, que é esse aeroporto, e terá para cumprir, 30 pontes, igual, a Jorlandinho, ou São Vicente. Hora que nós, com um pouquinho de jú, com manga de luz, que nós falamos no aeroporto, como é que não é chegado no aeroporto, que é que é importante? Como é que não é saída no aeroporto, que é que é importante? Que é que nós não fazemos no aeroporto? Cá há aviões que não é vir no aeroporto, para sim, como é que é importante? Que é que é importante? E para nós ajudar, não amigos, lá vai ser dinheiro, não é? Para entrar só, isso aí, isso aí limpo, para não ser capaz de movimentar a capital que não permitir no Panamá poder tirar um parte e não pôr-lo no bolso. E o último exemplo que nada, lei que há alguma tristeza. Hora que alguém não falar no Comã, um de maiores patrimónios arquitetónicos de Guiné-Bissau, não um museu que está na praça de heróis nacionais e capaz de batido para cumprir um bloco de quatro andares para via novo inquilino de palácio e miste para o Ministério de Negócios Estrangeiros está ao lado do palácio. Irmão, tudo cidade tem norma. Para mais confusão que uma angraquinta se faz na cidade, Bissau tem essa norma. E se tem zona que não tem que preservar e sobretudo zona de que não está a falar Bissau veio. Tudo edifícios históricos devem ser preservados na espera como essa não é tomada em conta e essa não leva a algum ponto de relação. Porque mesmo a hora como isso faz mal, mal tem limites. não devem ser capaz de travar não pensar não estudo junto e não ser capaz de evitar males maiores. Mas, irmãos, essa semana e queres que novidade que não tisse você. Novidade mais grande que não tem. Também conta essa semana e de como nos últimos cinco, seis meses não utiliza esse método não utiliza essa plataforma não utiliza esse formato de comunicação também está longe para ter necessidade de não manter no contato porque tem necessidade de não apontar cada fim de semana como é que não lenta como é que não está se contra não está ainda tudo junto. Então, eu entendi como é e que só para mim não está na mês de dezembro mas para mim eu te consagrar mais atenção a preparativos de minha regresso. Então, não não se é como é essa modalidade de minha comunicação na tiga a fim. É o último programa que está na grava nesse formato para mandar a voz em Mandeinha. Mas, acabou de ficar preocupado. Isso significa simplesmente como é se Deus crer próximo programa não vai gravar junto a partir de Bissau ou na pior das hipóteses e não ser o programa para a conta a voz exatamente naquele dia que a minoria na tia onde Bissau. Então, para o resto do mês de dezembro e até o dia que nós estamos juntos que a caminho a pedir e para Deus permitindo um Natal de paz um Natal de amor um Natal de perdão. Para a hora que nós vira ano para nós tudo nos sentir como é e nascer um ano verdadeiramente novo. Para nós tudo nós receber benção de Deus para ele abençoar Guiné-Bissau e permitir para Guiné-Bissau encontrar paz e encontrar tranquilidade. Obrigado. minibé-Bissau e permitir que na semana de Deus um final de Deus e permitir que nos sentir agora Obrigado.